Estamos aqui agora, na reunião, meu deado. O Gabriel, não tem apelido ainda. Todo mundo tá ligado, quem anda comigo tem que ter apelido, fi. Dá uma levantadinha pra nós rapidão, meu. O cara é pequenininho, velho. O cara é do mesmo tamanho que eu pra menor, fi. O que vocês acham que tá por vir, rapaziada? Mesa de cinema? Será que ela vai ver um filme? O que que pega? Vai acompanhando aí, ó. O que mais ela vai falar pra vocês o que tá vindo aí, ó. É o filho, rapaziada. Tamo aqui em Papagaio. Resolvendo uns assuntos que eu vou falar pra vocês só depois, tá ligado? É ou não é, velho? É isso aí. É o filho dele, é pequenininho, ele adora o cara pequeno, velho. Me identifica, tá ligado? Vamos embora agora, peladinho, não? O Mek aqui deita ou não no foot? Mas vocês caem no meu time, vai tomar caneta e eu não vou postar. O time de vídeo que eu já tenho dele aqui tomando pra mim não é brincadeira, fi. Sem bravo, nu. Rapaz, e luva de perreiro. Troquei meu câmera, hein, rapaziada? Você até presseu, mas eu nem apresentei a ideia. Prazer, galera. Everton Reis, novo câmera do Everton. Não, Everton Reis não, Everton Reis não. Olha direito. Everton Importes, novo câmera do Mc Love. Tamo, tava jogando ali o footzinho, né, Gui? Malado? Malado. Broxante. Chegamos lá, rapaziada. Tinha uns quatro pessoas só, mais ou menos. Aí depois lotou, né, Zé? É, lotou. Foi pra 10. É pra aqui? É. Tô aprendendo direito. No, que bravo, Gui. No, que bravo, Gui. Ó, vergonha, sai não, Vião? Ai, Vião. Que elegante, Veró. Mas é o pico, rapaziada. Tava ali, a reuniãozinha, tá ligado? Agora vamos pra casa do Beró, descansar um tiquinho. E eu ia embora amanhã, quatro horas da manhã, né, Zé? Eu vim só pra reunião. Sexta tem evento, tem um mano que nós tava, chamou pra ir lá do Divinópolis. Você se anima, Vião. Não, não. Vida a foda é casado, velho. Não pode, Vião. Não pode, Vião. Mas é o pico, vem acompanhando, chegar em casa, dar uma comida no Beró. E meter macho. No mais é isso mesmo, rapaziada. A papagaia aí é o pico, é o setor. É, ó, o que que pera? Como é que não vai explicar essa situação aqui? Do nada, na coluna, na casa da minha avó aqui, tá ligado? Ó a Berola, Vião. É o quê, Vião? O que que ele tá assim? Tá com medo de puta, porra. Ele tá pensando que ele tá com medo de nome. Você tem que fazer a cabeça dele pra pensar que você é o rei, pai. E eu não vou, não. O cara espantou os patos, coitado. Olha como é que eu fiz no casal Bernezo, ó. Beleza. Ele podia correr atrás, né? Porra, meia nova. A Z acabou. Não posso, não vai aguentar melhor. Boa, meu Deus. Que dança pra eles, caralho, mano. Como é que o cara deu? Os caras dançam e perdeu. O cara deu o jogo do Giva, né? A gente quebrado ali, ó. E por não que o Best Quaker agora tocou música, China, China, China. Do nada, não tá na roça. Do nada, não tá em pera. Que é roça, roça. Mano e foda. É o pique. Cheguei agora, rapaziada. É o pique. Cheguei em contato, cheguei em casa aqui. Tava vindo pra pagar, resolvendo negócio. E, ó, rapaziada. Tá vindo um bagulho doido pra vocês aí. Só que eu ainda não vou falar, não. Tá ligado? Tô trazendo novidade pra vocês aí que vocês vão gostar, filho. Vai ser bom pra vocês. Pra mim, pra tropa do Mac toda. Ora aí pra casa. Chegar lá e editar vídeo pra vocês. E postar daqueles galerais. Daqui a pouco a Manu também parte pro rolezinho. Gravação de vídeo. E é o pique. Tropa do Paranunca, filho. Bambando, caralho. Não, mano. Olha, cara. Beleza? E aí, mano. Não, não para, não. Olha, velho, velho. Olha, que isso. Tá deselegante já. Olha o luzinho que eu comprei, velho. Já lancei. É, olha. Malado, que muda. Você é doido, já. Tá falando com o... Tô com o aparelho novo, velho. Coloquei hoje. Vou falar com as meninas igual cebolinhas, velho. Dá um beijo. Bem, meu beijo. Dá ideia, rapaziada. Começando o mais doido que possível. Mentira, já comecei a fazer. Tava aqui agora. Tô falando em festa. Do jeito que vocês gostam, aí, ó. Ô, viado. Dê de glúcio. Nó, tava vindo suave, né, gay? Aí, viado. Do nada, viado. E para assim na avenida. E liga o mistério. Beleza. Deve ter acontecido alguma coisa, gay. E começa a dar ré, dar ré. E começa a barrar a bicicleta. E aí, o Gustavo da Gratão, gay. Gratando, e o Caico. E aí, falou. Aí, parou assim. Falou, uai. Aqui só tem viela, sério. Mas que é isso, hein? O cara, parecia que, tipo, sei lá, velho. Queria virar um... Como é que é que eu sei? Ah, não sei, viado. E aí, chegou o GPS dele. Travou tudo, viado. E aí, o GPS, hoje, que ainda não. Parou o carro, ficou o tempão. Falei, ô, Jéssio, joga no meu GPS aqui e vai embora. Eu já, eu jogo então. Jogou na vez, gente. Nó, rapaz. Hoje, eu tô maiatex demais, gay. E se que eu não pago, falei? No, maiatex. Ideia é essa, viado? É cabelo encravado, gay. O tomão, eu estou relaxado. Mas é um bem pequeno, viado. Não, já tive umas vezes também, mas é enorme, desligando. E na vez que eu comi só a ti, peguei desse. Importante, Zé. Crime, que escapou. Eu vou parar de gravar aqui, né? Mas é nóis, não. É, não, mas é um filme. Ele tá acreditando que eu faço um... Cara, eu também faço. Meu nome é Kit Benga. José, por que esse cara tá com essa antena, né, cara? É porque toda vez que eu vou gravar um filme, ele começa a gravar, tá? Ó, já, então virar as costas aí. É, é isso, velho. Cara, eu, cara... Ó, oferecendo o meu pessoal, cortar a bola, faz no... Giro, parou, não. Ó, não briga, né? Não sei. Vai, então, vai, então... Hoje não vai ter porra. Para em te bater com ele. Hoje vai ter sete. Charuto pra passar no YouTube? Pode. É maluco, Everton, não é assim, não. Por que eu tô mastigando o cara Charuto, viado? Ó, ó, ó. Vamos, f*** de réde. Vem, tá ligado, mano? Eu falo agora, na moral. Cê tá tragando Charuto. Diga, traga o meu... Tá ligado, você é maia e só rima pederachia. Já que rima pederachia, eu vou botando na sua... Tá ligado nesse papo? Eu vou mandando improvisado. Tá ligado, né, mano? Mano, que você é o otário. Pô, cê falou que cê vai botar na minha tia. P*** que pariu. Que coincidência, a sua cara parecia até um traquinas. Ah, vou te comer gostoso. Tô desgovernado é por causa do meu charuto. E se brotar as p***, eu como tudo, eu como tudo, eu como tudo, eu como tudo. Ai, caralho, é o p***. Vamos no pré, rapaziada. Vambora, começando agora. E é o p***, ó. Pega a transição. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Tava no meu vídeo de zaga, rapaziada. Aqui a pouco tamo falando online, a gente é mais quebrado. Tô aqui dando a luz aqui. Pega, trepê, trepê. Só chega a p***, só chega a p***, gado. Há, ganhei! Se você quer dar, cê f***. Quero um, quê? Quero um, dois, você. Não, parecia mesmo. P***, p***. P***, p***. Elegante aqui, rapaz. Elegante! Eu sei que ele era um bicho dos rostos. Que isso, rapaz? Cê calma, rapaz. Elegante, viagem animada. Ele tá me difamando. Ele tá me difamando. Só porque eu arrumei o seu boy. Oh! Não foi pro meu boy. E pra dois, pra dois, pra dois. Nossa! E eu vou dar na tua cova do bicho. Nossa! É pro vlog. O vlog ninguém vê, né? Freque não, freque. Ih, olha lá. Como é que não freque? Como é que não presta? Tua safadinha. Como é que não presta? Como é que não presta? Essa que eu aprendi com o make love. Deixa eu ver. Sabe qual que é a diferença? Você e o cabelo. E de mim? Esse que eu não saio. Será que isso é questão de ano? Como que eu faço pra te ver de quatro? Algo novo, rapaziada. Você namora, né? Você sabe que isso, né? E fala nos trend. Eu falei pro Eric assim, mano, o Gustavo não namora. Vamos intervir, vamos intervir. Por favor, quem tem que me ajudar. Sabe que eu achei que você queria, vai fazer o quê? Você tá doido? Que dia de você que fez. Eu amo minha namorada. Faz uma declaração pra ele, Bianca. Você é doido. Eu amo você. Beleee. Agora deu pra ver que o Gustavo é fiel. Ele é fiel, gente. Que gracinha. Grande mulher querendo ele. Namorada do Gustavo. Ele foi super fiel, tá? Sei braga. É o pique. Sei braga. Ele só não deu um pique, senão ele ia ser preso. Namorada do Gustavo. Eu a ajudei demais. Tem uma hora que ele tava desconfortável. Eu tirei a menina de perto dele. Minha inconveniente. Igual a amiga dele com o Meclob. Tá, amiga. Né?